Vamos que vamos motoco, já colocou entrega aí, vamos atravessar a voinha aqui ó, vambora, vambora, vambora pro treinamento, cuidado aí, cuidado aí. Fala gente boa do canal Motoboy Filmador UK, é nova atividade gente boa, é o seguinte, eu vou ser rapidinho nesse vídeo aqui, breve, a gente não vai ficar aqui dando, sequem vocês não hein, um abração pra todos motocas aí do Brasil, Portugal e esse mundo todo que acompanha a gente aqui, nessa grande Inglaterra trabalhando aqui, especificamente aqui na localidade Brixton, Bala e Kaplan. Eu tô mais ou menos agora só nessa área gente boa, aqui aos redores de Londres, pra quem tá chegando novo no canal aí, dá aquela focinha aí, dá um likezinho aí, partilha o vídeo, faz seu comentário aí que mal eu posso e eu respondo pra vocês hein. Gente boa, é o seguinte, é uma satisfação enorme, tô aqui com o seguidor do canal aqui, esse dia eu tava fazendo uma entrega, eu e meu amigo italiano, nós tá aqui em frente de casa aqui ó, e eu e meu amigo italiano, nós tava fazendo uma entregazinha ali na baixa aqui de Londres, encontrei meu amigo no caminho aí, que seguidor do canal, ele me reconheceu, me chamou, e me chamou, você é um motoboy, não sei o que e tal, e aí ele começou a trocar ideia ali, olha a fotinha do dia que a gente se conheceu aí, olha a foto. Viu a fotinha nossa aí gente boa, é o seguinte, é, ele me reconheceu, é muito gratificante, é, eu tá aqui fazendo serviço, às vezes eu tô no trânsito parado, e o pessoal, ou o motoboy filmador falou, opa, é nóis na atividade, aí troca ideia com o cara, um com um, com o outro, e o pessoal fala assim, olha, seu trabalho é muito top, eu gosto, tá vendo, é muito top gente boa, é isso, vamos que vamos, vou parar de enrolação, é o seguinte gente boa, tá aqui o telefone do seguidor do canal, tá aqui o telefone, tá aqui o suportezinho, tá o capacete dele novo, olha, o capacete top, o capacete dele, olha aí pra vocês verem, já aí com o Silvio da Inglaterra, ele tá com o suporte, a motinha dele, CBF 125, praticamente nova, 2018, tá com poucas milhas a motinha dele, poucas milhas rodada, e, o que que acontece gente boa, eu tô aqui com o seguidor do canal, ele já me acompanhava desde Portugal, antes eu vim pra Inglaterra, já me acompanhava, aí, é, coincidiu nesse dia que eu tava fazendo a entrega num bloco de apartamento perto da casa dele, ele me reconheceu, me chamou, e aquela coisa toda, fizemos amizade, e, o que acontece, ele trabalha na área da restauração, que é restaurante, e, ele ficou mais motivado assim, fazer um extra na motoca, ele quer fazer um extra, ele quer, igual eu falo com vocês, é, não é sair do comodismo, que ele não tá no comodismo, ele quer fazer um extra, ele quer desenvolver financeiramente, é, o meu canal é isso aqui, é a motivação, é desenvolver financeiramente, esse canal aqui, não é canal de preguiçoso, preguiçoso não fica aqui, gente que tem mimimi, ai, não vai dar certo, não sei o que, ninguém fica nesse canal, todos pessimistas fogem desse canal, porque aqui é motivação pura, 100% motivação, se vai dar certo ou não vai, não sei, negócio de ter que tentar, se não tentar, não sabe se vai dar certo, entendeu? É igual eu, se eu não tentasse, não sabia que ia dar certo, eu ia ficar lá do outro lado, lá, pensando, eu podia ir, eu podia ter feito, eu podia fazer aquilo, não, não, a gente não podia, a gente coloca no presente, a gente tá fazendo, a gente faz, a gente, é, como se diz, né, vamos que vamos, vou parar de ler o ler, vou apresentar o seguidor do canal aqui, ele já vai falar o nome dele, já vai falar de onde ele é, vai contar um pouquinho da história dele aqui, ele já tava me dando aqui várias dicas de inglês aqui, ele vai me ajudar, ele falou que vai escrever umas frasinhas pra mim, é, umas frases assim, como se diz, personalizada, do meu uso do dia a dia, que ele seguiu o vídeo, ele viu os meus problemas, que eu tenho aqui com o inglês, aí ele falou que vai me dar mais dicas, e vai escrever pra mim as frases, e vai mandar pra mim, por mensagem, e é pra mim decorar aquelas frases inicial, que eu vou me desenrascar muito bem aqui, gente boa, eu vou apresentar pra vocês o seguidor do canal aqui, é nó na atividade, e aí parceiro, vamos que vamos, tá beleza? Pode ficar aqui perto da sua máquina aí, o pessoal aqui, conhecer você, vou deixar você se apresentar, você fala o nome, de onde você é lá e tudo, pra galera te conhecer. É, meu nome é Fabiano, eu sou de São Paulo, né, eu já tô aqui há uns dois anos já, e eu trabalho na parte de restaurante, né, e agora recentemente, né, eu optei por trabalhar na moto também, né, pra gente poder tá fazendo um extra aí, pra ajudar no orçamento, entendeu? Porque aqui na Inglaterra, você não pode parar, aqui se você parar, já era, infelizmente aqui os gastos são altos, né, e a gente que tem família aqui, tô aí, eu, minha esposa, meus filhos, a gente tem um gasto grande aqui, então assim, não é fácil, né, então assim, eu falo pra vocês, a pessoa que tiver a oportunidade de ir pra moto, pra tentar um ganho extra, é uma boa, porque você tem a disponibilidade de trabalhar, a hora que você quiser, né, e conciliar com o trabalho de horário fixo. Exatamente, e lá do Brasil, você é da onde? Eu sou de São Paulo. São Paulo, né? Não, eu sou do interior. Do interior de São Paulo, lá, né? É, mas é São Paulo, entendeu? Então assim, a gente tem essa mentalidade, né, de quando a gente vem pra cá, a gente não sabe o que espera, então você tem que trazer um pouquinho de dinheiro, tem que estudar um pouquinho de inglês, que é importante. Hoje o meu inglês, assim, ele não é bom, mas assim, eu consigo me comunicar, eu consigo ter uma certa, assim, comunicação, eu consigo ter. Então isso é muito importante. Então eu falo pras pessoas que querem tentar, não desista dos seus sonhos, corra atrás. Tem vários amigos no canal que ajudam a gente com informação, entendeu? Dicas, enfim, isso é muito importante, pessoal. A pessoa não pode desistir, tem que tentar, não pode desistir, tem que lutar, porque só assim a gente vai conseguir vencer. Primeiramente, confiando em Deus, né, e do mais a gente vai correndo atrás. Exatamente, exatamente, igual você estava me dando as dicas pro inglês aí, né, você estava falando comigo, explica pro pessoal do canal, igual você falou comigo, por exemplo, um cliente, eu chego num cliente, quando eu não souber, ele me dá uma referência, você falou comigo, né, que é uma referência básica, né? É porque assim, a dificuldade do Roberto é em relação a se comunicar, como comunicar com o cliente. Então, o que que ele faz? Se ele não achou a casa do cliente, ele liga pro cliente, ele fala que ele está na rua do cliente, e aí ele pergunta pro cliente algum ponto de referência, aí o cliente vai responder pra ele. E se mesmo assim ele não conseguir achar, ele peça, ele peça pro cliente sair pra fora, né? Igual você explicou, como é que fala pra sair pra fora, no caso você me explicou? Ah! Igual você explicou, pra sair pra fora com o cliente em inglês. Ah, yes, yes. Aí você pode falar assim pro cliente, né? Se for assim, please, can you go outside, né? Aí a pessoa vai sair. Ah, ok. Aí go outside. Porque a pessoa saindo pra fora, às vezes vai ficar mais fácil de localizar. Porque às vezes você tá em algum endereço, você tá na rua da casa do cliente e você não consegue achar, às vezes por causa que o número tá errado, pode acontecer, não é Roberto? Exatamente. O número tá errado, e você não vai achar o endereço. Então você ligando pro cliente, ele falando, você falando que você não tá achando, e mesmo com as dicas dele, ah, eu tô aqui e tal, pedindo pra ele sair pra fora, eu acho que fica mais fácil também, já ajuda. Não, é isso, é isso. E o cliente boa é o seguinte, olha, ele vai começar hoje com a aplicação da Uber, ele não sabe trabalhar com o aplicativo, né? Ele veio pedir aqui pra poder dar uma forçazinha a ele aqui, pra trabalhar na parte da aplicação, eu vou fazer, eu vou ensinar ele passo a passo aqui, a aplicação já tá ativa no telefone dele, é só ele ligar, nós vamos mostrar nós fazendo algumas entreguinhas aí daqui a pouco, ele não vai sair, nós tá em frente de casa, que é o barraco aí. É, a vermelhinha tá aqui esperando aqui, e a gente vai começar a fazer uma entreguinha daqui a pouco. Ah, ô gente boa, antes que eu esqueça, vou dar um toquezinho na galera aqui, porque o pessoal não sabe. Gente boa, é o seguinte, por causa dessa confusão toda que aconteceu no mundo inteiro, agora tá tendo um pouco, o que que tá acontecendo aqui, eu vou explicar. No mundo inteiro aconteceu essa pandemia, essa confusão toda, né? Só que agora os efeitos, tá vindo agora, os efeitos de algumas empresas estão começando agora, os efeitos. Qual que é o efeito que eu já andei acompanhando aqui por alto? Isso é os motoboy comentando, as pessoas comentando. Eu não li notícia nenhuma, por quê? Eu não sei ler inglês, mas também não tô acompanhando nada daqui assim. Enfim, vou resumir pra vocês. Tem uma empresa aqui chamado Pizza Express, meus amigos italianos trabalham na Pizza Express. o que que acontece? Eles disseram que vai fechar dezenas de lojas ou centenas de lojas no país inteiro. Então o que acontece? E tem uma empresa chamada Prete, não, Preta, como é que é? Preta Mangê. Preta Mangê. É uma empresa de café, de lanche, de tudo, né? Café que eu falo é tipo um cafezinho, uma padaria, né? É padaria. É só cafés. São cafés aqui. Eu tentei um vídeo que eu fiz fazendo uma recolha, o café da senhora entornou, quem segue o canal já sabe qual que é. Enfim, essas duas, só pra vocês imaginarem, essas duas empresas, vai ter milhares de funcionários sendo demitidos, que eles vão mandar todo mundo embora. Não é todo mundo, eles vão fechar várias lojas, então muita gente vai perder seus postos de trabalho. Agora já, o que que acontece? Essas pessoas, muitos deles, centenas deles, são brasileiros que trabalham nessas empresas. Ou brasileiro ou imigrante de outros países, mas tem muito brasileiro que eu já conheço que trabalham nessas redes de pizza express e dessa cafetaria, né? Que é Preta Magê. O que que acontece? Eu conversando com a galera, olha pra vocês verem o efeito, o efeito dominó. Essas pessoas vão perder o trabalho? Pra onde que elas vão? Elas vão vir pra motoca. Elas vão vir tudo pra motoca. Então, o que que acontece? Vai sublotar, vai sublotar as motocas. Vai ficar aqui super lotado de motoca. Então, a questão da motoca, pode ser que a produção nossa aqui vai cair um pouquinho, tá? Com certeza. Já fica sabendo que vai cair um pouquinho, porque tendo centenas de pessoas que vão perder o seu trabalho, qual que é a opção deles? Ir ali fazer a CBT, né? Comprar uma motinha de 700, de mil euros, 1.500 euros e vir trabalhar de motoboy, que é a única opção pra todos que chegam pra trabalhar rápido é motoboy. Então, já fica sabendo, gente. Provavelmente, da agora pra frente, pra motoca vai dar uma caída. As entregas já caiu um pouquinho, já expliquei pra ele. Caiu porque tá verão, os ingleses tão viajando agora, né? Agosto, julho, agosto, setembro, os ingleses viajam muito pra fora. Então, as entregas já deu uma caída. Deu uma caída bem significante, que eu já tô vendo aqui que, igual o sol tá quente, os ingleses tá tudo no parque. Ou tá viajando ou tá no parque. Não tem ninguém em casa pedindo comida. Então, já deu uma caída nas entregas. Vai melhorar no inverno. Mas só que com esse despedimento em massa das pessoas, e eu tô falando de duas empresas, diz que tem dezenas de empresas fazendo a mesma coisa por causa desse problema que aconteceu. As empresas não tá suportando ficar com os funcionários e vai despachar os funcionários. Então, a maioria desses funcionários que tiver uma condição vai comprar uma motinha e vai cair pra praça. E o serviço de moto vai cair muito. Então, quem já tiver o pensamento ao longo prazo, já começa a ver outra área. Já começa a ver outra área, porque pode ser que possa dificultar aqui pra nós na moto. E outra coisa também, Roberto, é a questão das contas. Deliveroo, Uber Eats, tá demorando pra liberar. A pessoa faz o cadastro, tá demorando meses pra você conseguir abrir a conta. E tem esse fator também. Tem, tem. Vai ser de imediato. Mesmo que a pessoa aplicar, ela não vai conseguir uma conta de imediato. Exatamente, foi o que eu expliquei pro pessoal do canal aqui. Veio uma seguidora do canal, né, chamada Lúcia, de Portugal. E ela pensou, ela veio com o dinheiro de um mesinho só. Ela pensou que ia chegar aqui e ia dar tudo certo pra ela. O primeiro documento que ela mandou pro governo, o passaporte dela já ficou retirado. Ela não conseguiu fazer CBT e não conseguiu trabalhar. E aí, tá vendo? A pessoa pensa que chega e vai conseguir resolver tudo. Além de passar a quarentena, vai ter que ficar 15 dias em casa. Depois, a pessoa vai ficar muito tempo sem trabalhar. E vai ter que esperar o aplicativo liberar, porque eles têm um tempo pra chamar o celular. Não, é, até um mês ou até mais. Até mais, né. Pro aplicativo. Tem pessoas que eu ouvi dizer que tá até mais tempo esperando. Então, assim, tá um pouco complicado. Então, assim, infelizmente, esse problema mundial que teve aí afetou muita gente. Afetou muita gente. Então é isso, gente. Bom, gente, eu só tô alertando vocês um pouquinho aqui. É, o negócio da motoca aqui, que pode ser que venha piorar. Ah, possa ser também que eu tô fazendo aqui uma estimativa também um pouco negativa, né. Negativa, mas eu só tenho que alertar vocês. Eu não sei o que vai acontecer. Só tenho que alertar pra essas duas grandes empresas que vai despachar os seus funcionários. Imagina se as outras também começam a pegar o embalo. E qual que é o serviço mais fácil de fazer hoje em dia? Qual que é o serviço simples? É, motoboy. É um dos serviços mais fáceis pra se fazer. Chega, multa na motinha, vai fazer uma entrega, volta. Qualquer um faz. Até um mudinho faz, sem inglês nenhum. Já é, ué. Até um mudinho. Que eu já fiz entrega aqui sem falar uma palavra. Só pra me ver se dava certo. Já dá certo. Já peguei no cliente sem falar uma palavra. Já entreguei sem falar uma palavra. E até um mudinho trabalha de motoboy. Então é o serviço mais fácil do mundo. Por isso que eu indico pra vocês. Olha, gente boa, vamos despachar. Rapidinho, só pra vocês verem uma coisa aqui. É, a motoca dele. Eu quero falar um pouco da motoca dele. É a tal moto que eu falei pra vocês que é de marcha. Pra quem não conhece, é a Honda, né. É a Honda CB125F. Quanto é que você pagou nessa moto? Eu paguei nela 1.500 libras. Pagou 1.500 libras? É. Aí a gente boa. Pagou 1.500 libras na moto. A moto dele é 2.000 e... 2.018. 2.018. Quantas milhas tem? 2.000 milhas. 2.200. A moto dele tem 2.200 milhas. Cadê? 2.300. Olha lá. 2.300 milhas. Não sei se dá pra vocês verem. É. 2.300 milhas. Tá nova. É, tá nova. A moto dele aqui. Vocês verem, olha. Ela tem um arranhãozinho só de lado aqui que o cara escorregou com ela. Olha pra você ver. Ele já tem aqui o L, né. Já tem o L. Aí, ó. Precisa, né. Ó. Motinha Honda. Quem conhece já sabe, confia. Tá aí a motoquinha. Top. Top, top. Moto inteira. Agora pode ligar seu aplicativo aí. Pode ligar seu aplicativo. Que a gente vai já iniciar o trabalho. Pra o pessoal ver você trabalhando. E já na atividade. Ó o capacete dele aí, gente boa. Ó. Top o capacete dele, hein. Opa. Você já está online. Aí, gente boa. Ele já está online. Tá vendo? Agora vamos ficar à procura de entrega. Eu vou explicar ele passo a passo como é que ele faz. Pegar no cliente. Eu vou acompanhar ele. E vou dar o treino pra você. Tudo que você precisar saber da aplicação. Hoje é o primeiro dia dele. É a primeira vez que ele trabalha com esse tipo de aplicativo. E é isso. É a melhor coisa que você está fazendo. É pra ganhar um extra, entendeu? Exatamente. Pra ganhar um extra. Gente, boa. Rapidinho, rapidinho. O pessoal está perguntando. Roberto, você foi lá na casa do Diogo. É. Ó. Pega, 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 pega. Pera aí. Deixa eu ver como é que é. Aqui é o seguinte, olha. Você tem três minutos pra pegar essa encomenda. Aqui já está explicando onde é que você vai buscar. Aqui. Vai seguir do lado aqui, ó. Nesse caso. Deixa eu mostrar pro pessoal. Você vai buscar no McDonald's. Deixa eu ver se aparece aqui. Gente, aqui ó. McDonald's. Tá vendo? Ele vai buscar no McDonald's. Agora você vai e aperta. Tá vendo que ele te deu o símbolo aqui, ó. Pra navegar. Te deu o símbolo pra navegar. Ok. E te deu a quilometragem que você vai gastar pra chegar aqui. Você vai gastar dois minutos. Tá aqui, ó. Dois minutos. Você vai andar só 400 metros pra chegar no coisa. Você tem duas opções. Ou segue o GPS sem iniciar. Ou pode iniciar. Mas você pode iniciar. Vamos iniciar. Ok. O GPS vai mandar nós sair e ir pro McDonald's. Então vamos lá agora buscar o seu primeiro pedido. E é isso aí. Vamos lá. Vamos lá fazer agora nossa primeira. Correria. Gente, o que eu ia falar aqui era o seguinte. O pessoal perguntou. Roberto, você pode pegar a autoestrada com a sua PCX? Gente boa. É. Eu. Eu. Igual eu falei com vocês. Eu tô. Eu tô trabalhando aqui com a carteira portuguesa. Eu não tenho a LARN. Ele tem a LARN. Que é o Lzinho aqui, ó. Tá vendo? Eu não tenho esse L na moto. Eu posso pegar a autoestrada. Posso ir atravessar o país de uma ponta a outra. A 160 por hora. Meu amigo aqui. Não pode. Porque ele tem o L. Você não pode pegar a autoestrada, né? Você só pode pegar as vias dentro da cidade, né? Não. Só dentro da cidade. Azar. Porque o pessoal fica sempre com essa dúvida, né? Então, gente boa. Quem tem a CBT, né? Quem tirar a CBT só pode andar dentro da cidade. No meu caso, eu sou com a carteira portuguesa. Só posso. Eu posso conduzir dentro da cidade e fora. Então, fica aí com a visão do Y Favela. Se inscreve aí, ó. Y Favela. É o motoca aí que grava vídeo pra nós aí. Aqui, diariamente aqui em Londres. Vamos que vamos. Y Favela. Uh! Gente, o McDonald's é logo ali à direita. Só que ali a gente não pode estar parando. Olha, o McDonald's é logo ali à direita, tá vendo? Tá, tá. Só que ali tem uma faixa dupla vermelha, tá entendendo? Não pode. E é carga e descarga. O meu amigo, o italiano, ele parou a moto. Ele entrou nesse supermercado áudio ali pra buscar umas compras. Cadê ele virou entrega compras, né? Olha, foi questão dele entrar e voltar. O policial já tava lá da moto, multando a moto dele. Não teve choro. Multou. 65 libras. A multa chegou depois de 3 dias na casa dele. Nesse caso, a gente vai virar aqui à esquerda. Vai parar a moto ali no W amarelo, que não pode também. Mas ali já é menos grave do que no vermelho, entendeu? Tá. Então, quando você tiver pra levantar alguma encomenda, evita a faixa vermelha de todas as hipóteses, entendeu? Tá. Porque só a gente vai ficar trabalhando aqui pra dividir o dinheiro com a rainha. E não tem jeito, né, cara? Não, é o que eu falei pra você. Depois, aí depois você vai me dando mais uma dica. Só a respeito do trânsito aqui, da onde a gente pode parar ou não pode. Sim, sim. Então, segue aí, segue aí. McDonald's ali. Olha a distância que a gente tem que parar, gente. Boa. Temos que parar num local que é mais ou menos considerado aqui, ó. Faixa amarela dupla. Aí, ó. Pode colocar assim. Mesmo assim, é isso. Assim, porque pelo menos aí não vai atrapalhar nada. Isso. Na verdade, a faixa amarela dupla não pode também, entendeu? Mas só que a gente vai parar aqui porque aqui é menos grave do que a vermelha. E ele vai ver que nossas motos tá parada com a box aqui. Possa ser que ele, como se diz, né? Dá uma perdoada. Então, vamos lá buscar a encomenda? Na McDonald's, você tem sempre que trazer a bag. Todos os clientes têm que trazer a bag. Assim, desses de hamburgaria, KFC. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você colocou na sua moto o sistema de alarme? Coloquei o tracker. Colocou o tracker? O tracker é o rastreador. Ah, isso, isso. Isso é bom. Coloquei o alarme, mano. Coloquei o tracker. Ele falou assim. Se o cara roubar ali, eu sei onde que ele tá indo. Eu sei onde que ele tá. Entendi, entendi. Isso é top, isso é top. Fez uma coisa bem. Se você não tivesse colocado, eu ia falar pra você colocar, entendeu? O tracker eu coloquei. Eu pago 15 libras a cada quatro meses. Ah, então é igual o meu. O meu eu paguei 60 pra ativar na hora durante um ano, entendeu? É. Vai atravessar aqui? Vamos lá. Tanto faz. Se você quiser, é lá, é lá. Quando a gente chegar aqui agora no cliente, aí nós vamos apertar lá dentro do cliente. Vamos lá. Tá vendo, ó? Se a gente parasse aqui, ó. Tá vendo? É. Aqui é W vermelha. É... Tem umas lojas que param aqui, ó. Tá vendo? Meu colega parou. Essa polícia vai passar a multa. E esses dois estão parados aqui, ó. Essa polícia... Pode levar a multa, né? Pode levar a multa. Tem uma placa ali, ó. Mas pode levar. Cuidado aí, tá? Vou passar atrás dessa carreta aqui. Aí nós vamos nessa McDonald's aqui, entendeu? Aí nós vamos chegar aqui. Pera aí. Aqui vai ser o seguinte. Você tem que levantar o capacete pra cima que não pode entrar com o capacete fechado, entendeu? Só tirar ele, entendeu? Tem uns que... Só levanta e deixa meio na cabeça. Assim, 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 assim. Aqui a gente chegou, né? A gente vai... Vai clicar aqui e vai pegar o serviço, tá vendo? Vai clicar e chegou aqui no McDonald's. Aqui já tá. Esse é o seu número. Você tem que falar aqui, ó. É... Em inglês, né? Você tem que falar 787 F2, tá vendo? F2, ok. Não aperta nada agora, por enquanto. E aí, o que eu faço? Eu vou lá dentro lá pra você pegar. Deixa eu ver aqui. E aí, pra vocês ouvir? O driver aqui? Drives? Aqui? Oi? Drive aqui? Ah, então eu tenho que esperar aqui, porque ele vai trazer aqui. Mas aí eu preciso... É só esperar aqui, que ela vai vir. Just wait. Ela vai vir, você... Você mostra pra ela. Nesse caso, ela traz aqui. Tem uns que a gente tem que ir lá, né? Mas nesse caso, ela vai trazer aqui. Aí é só esperar aqui, entendeu? Fora a pick-up de delivery, just wait here. Yeah. But just wait this number, don't need... Don't leave it calm, show, show. Ah, ok. This lady, show her. Ah, ok. And she will bring it. Ah, ok, ok. Eu vou esperar, eu vou esperar. Thank you very much. Vai vir cá ou tem que ir lá? Não, não. Ah, vai vir aqui. Vai vir aqui, né? Ok, ok. 787 F2. Ele vai? Yep. C? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Tem um outro cara. E um outro cara aqui, ele vai... Vamos lá. Ah, vocês estão juntos? Yeah, yeah. Ok, ok. Ó, até lá. Thank you. Temos que usar uma mascarazinha agora pra vir aqui no McDonald's. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Cruzeirão na atividade. O parceiro já vem aí. Já pegou o seu primeiro pedidozinho. Agora é só aguardar ele, vinho. Top demais, tá fazendo um treinozinho com o parceiro aí. Eu gosto disso, moçada. Eu gosto de diversão. Vamos que vamos, ó, top. Já colocou entrega aí. Vamos começar a ruinha aqui, ó. Vambora, vambora. Aí, ó. Vambora pro treinamento. Cuidado aí, cuidado aí. Olha, é estranho demais, né? Passou essa quarentena toda, todinha, nos lugares todos. Praticamente quase ninguém usava máscara. Agora, acabou tudo. Agora eu estou obrigando a usar máscara. Porque acabou já um pouco a pandemia. Não é que acabou. O vírus tá aí, né? O vírus tá aí. O problema é que o tempo todo não precisava usar máscara. Agora é obrigado a usar as máscaras dentro do estabelecimento. E tem multa de 100 libras. Não é. Nós temos que tomar cuidado com a... Exatamente, a multa. Tem uma multa de 100 libras aí. Se não tiver com a máscara, né? Eu, às vezes, entro embalado dentro do supermercado, dentro dos lugares e esqueço a máscara. Só de lembrar da multa, já meto a máscara. Vamos lá na atividade. Já vou preparar aqui. Pode ir arrumando aí que eu vou preparar aqui. Inclusive, Motoka, o parceiro aqui, ó, é seguidor do Rafael Motofilmadores e o que é aí? Desde as antigas, né? Você falou que se inscreveu no canal dele em 2000 e... 2014. 2014, você já era inscrito no canal do Rafael, né? Exatamente. Já segui ele aí e tudo. Você falou que acompanhou passo a passo, desde o crescimento dele aí da Motoka, até a oficina e tudo, né? Até abrir a oficina. E... Um abraço, Rafael. Vamos que vale. Vamos junto aí. Vamos lá, vamos lá fazer entrega. Como vocês dizem o pessoal, vamos parar que lero lero. Vamos lá. Vamos lá, então, gente boa. Vamos que vamos. Vamos acompanhar o Motoka aí. É isso aí, Motoka. Vamos que vamos, futuro motoboy. Já abriu o sinal pra nós, motoboy. Depois você coloca aí. Vamos lá. Olha, pra você que não tá acostumado a rodar muito no trânsito, não convém você ficar costurando muito, tá entendendo? Mas como aqui tem um espaço bom pra passar, não fica muito atrás do caminhão não. Pode ir na frente, vai lá. É isso aí, gente boa. Já tem que mandar o menino já ir e ir passando nos buracos, porque senão ele vai ficar atrás dos carros, igual o caminhão. Nós, Motoka, não pode. Então, a gente tem que começar isso aí, ó. Já tem que botar o cara já acelerado. Já botar ele pra enfiar no meio dos carros e se virando aí, ó. Tá vendo? Porque senão ele vai ficar atrás dos carros e não dá, né? Pode ir, Motoka, pode ir sempre e frente. Pode ir. Pode ir que dá pra gente ir. É isso aí. Ó, olha aqui também tem aquela loja caixa converter. Olha aquela loja ali, ó, caixa converter, vende coisas usadas, telefone, tudo usado. Essa aí, ó. Tem uma delas ali no porto, perto do Via Catarina. Na rua de Fernandes Tomás. Famosa caixa converter. Tá tudo direitinho, hein, Motoka? Tá tudo sob controle? Pode puxar pra magrela, pode puxar. Pode puxar mais, porque aqui é tranquilo. Já estamos quase chegando aí, gente boa. Estamos quase chegando aqui no cliente. Não tem segredo. O ponto GPS costuma mostrar o número aí embaixo, vê o número. Porque aí você já vai direto no ponto, você não olha só pro ponto GPS. Dá uma puxadinha aí e puxa o número. Aqui, ó, tem uma barrinha aqui que eu acho que você puxa, você consegue ver o número do cliente. Aí, ó. Aí, agora é só você procurar aí o número 48. Porque aí não vale a pena você olhar o ponto GPS, não. Basta olhar o número, entendeu? Pode procurar o número 48. Pode acelerar, que nós estamos no 28. Tá lá pra frente. Pode mandar uma brasa na moto aí. É ali. É ali, é ali. É ali, ó. Já está, é muito rápido. Não precisa levar o telefone, não. É só chegar e entregar. Aí, companheiro. Primeira entrega dele aí. Aí, gente boa. Estreia da primeira entrega, hein. É, muito bom. Bom, não é? Robertão, mais uma vez, obrigado aí da força, cara. Você viu sim, tranquilo. Não, filho, não parou não, filho. Vamos embora, vamos continuar esse negócio. Vamos ver diamante. Ô, filho, aqui, olha, os diamantes têm que cair toda hora. Quando assista o que você faz, finaliza rápido. Dá um joinha, né? Puxa pra cima. Você vai fazer o seguinte. Dá o joinha primeiro. Que é o pessoal do canal que vai fazer aqui. Dá o joinha primeiro. Passa o dedo. Passa o dedo. Já está pronto pra cair o próximo diamante. O que eu vou fazer? Eu vou ligar minha aplicação também. Qual que cair primeiro? Você pega o telefone e vai fazer. Vamos supor que se a minha cair agora. Aí, você pega o meu telefone. Eu vou atrás de ti. Você vai fazendo. Ok. Aqui cair primeiro o... O vai fazendo, entendeu? Ó, a minha já está ligada. Não está ligada. Deixa eu ver o que está acontecendo. Ah, minha internet. Estou sem internet. Vou ligar na internet. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar pra um ponto principal. Que é ali na avenida. Ou em qualquer local que você estiver. Fica próximo de um ponto principal. Onde é que tem comércio. Que vai ter mais possibilidade de cair em comenda pra você. Tá entendendo? Você não ficar muito longe do ponto de acesso. Então, vamos voltar pra lá? Vamos lá, então. A primeira entrega correu bem, né? Então, se a primeira correu, todas as outras vão correr. É a nova atividade. Vamos lá. A gente volta. Daqui a pouco a gente volta ali. Mais uma entreguinha. Vamos lá. Ainda vai reto. Passa reto e... E para ali à esquerda. Onde é que ela parou da outra vez? Ela vira pra lá assim, né? Não, nós vamos sempre frente. Reto. O aplicativo está mandando você virar à direita. É. E nós vamos sempre frente, entendeu? Olha, faz assim. Eu vou aqui na beiradinha. Eu vou aqui na beiradinha. Vem atrás de mim. Caiu mais uma encomenda pra ele aí, gente boa. Caiu no McDonald's de novo. Ele está lá atrás. Ele me explicou que ele começou a conduzir agora. Ele já não tem muita prática no trânsito. Hoje é o primeiro dia dele até conduzindo. Por isso que ele está lá atrás. Não sei se vai dar pra vocês verem. Ele está lá atrás ainda. Ele ainda está um pouco inexperiente no trânsito. Então não vou puxar muito por ele não. Eu pensei que ele já estava na atividade há mais tempo com a motoca. Assim, que ele já tinha mais experiência. Ele não tem. Então é por isso que ele está um pouco ainda meio com receio. Olha ele chegando aí. Estou falando pro pessoal do canal aqui que você... Estou falando pro pessoal do canal aqui que você não tem experiência com moto. Hoje é o primeiro dia, né? É o primeiro dia que você anda ele na contramão, né? Exatamente. É, então eu não vou puxar muito por vocês. Ele vai fazendo da forma que você quiser, tá bem? Mas vamos parar no mesmo lugar lá. No mesmo lugar do lado esquerdo. Pode ir, pode ir, pode ir. Não vou puxar muito por ele não, gente. Eu pensei que ele tinha experiência. Ele não tem experiência no trás. Olha, aí está a W vermelha. Tem que ser a W amarela aqui, ó. Tem que ser a W amarela aqui, ó. Não tem problema com o cabo aí, não? Não, não. Cabo não. Ah, pode deixar. Tem que colocar a máscara também. Eu vou ficar aqui fora porque tem que colocar a máscara, esse tem todo. Eu vou esperar aqui, falou? Olha, como saiu pra você, você pegou, né? Já conferiu o número, está tudo certinho, tá? 9F0B2. Exato, exato. Pode colocar aí. Pode colocar na bolsinha. Vamos lá, então. Aí, gente, agora você apertando o quadradinho, passa o dedo e agora você vai apertar dentro do GPS pra seguir pro cliente, que é 8 minutos daqui, 2 milhas. Ok. Vamos lá. Vamos lá, então. Olha, caiu uma pra mim aqui. Você caiu uma pra mim aqui no Audi. Espera um minutinho aqui na porta. Aliás, espera na moto lá. Tá, ok. Eu vou pegar aqui. Ok. Eu vou ver a direção se dá pra nós ir juntos. Ok. Eu só vou pegar uma encomenda aqui rapidinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu te espero lá, então, tá? Espera na moto, que eu já vou pegar aqui, ó. Vou pegar nesse supermercado aqui uma. É, Audi. É. Tem que ir. Vou pegar a minha aqui. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. 4194. 4194. Tem a box, tem a box, tem a box, tem a box. Tem que ir. Tem que ir, ó. Tem, ó. Como ó. Não faz. Tem que ir. É, ó. Tem que ir, ó. E, ó. Bem, um, um. Tem que ir para mim. Tem que ir para você ir. O, ó. Ó. Tá, ó. Coloque o carro na sua. Ó. Opa! Tem que ir. Um, também. Tem que ir atrás denis. Mais um pouco, mais um pouco Mais um pouco Mais um pouco Mais um pouco Tem muita coisa Tem que fazer uma foto que você pediu para o ID Sim Ok, eu vou dar para Eli também Está assim no dedo aqui Está assim no dedo Está assim no dedo Obrigada Caramba Essa está pesada gente Olha aí Essa está pesada Vamos lá encontrar o parceiro Essa aqui foi uma compra das grandes mesmo Vamos lá Vamos ver se a minha empomenda É próxima da empomenda dele Se for Se não ele vai para um lado eu vou para o outro Qualquer problema que tiver me liga Companheiro Abre a bag para mim aí E tira a caixa Coloca ela no chão aí Coloca ela no chão Pode colocar É muita chão Olha aí Olha aí Eu vou ajudar você a ajeitar isso aí Pera aí Por isso que tem que ter essa box Está vendo? Essa box é boa Não vi, eu tenho aquela pequenininha da Givi Aquela bolzinha assim não presta não Não, não, não tem que ser box Tem que trabalhar com condições Aí gente boa, olha O Bruninho me deu a bolsinha Essa já não servia para mim e passei para ele Aí ó Dá para ele começar Olha, deixa eu ver onde é a sua entrega Porque se for Da beira da linha A gente Auxilie um ou outro Se não você vai sozinho Não, eu vou aí a gente se encontra Se encontra, deixa eu ver aqui Se encontra a linha Aí a gente se encontra Não tem problema não Ah Pera aí Deixa eu ver onde é a minha aqui Pera aí Só um segundinho Porque Se for Uma à beira do outro Uhum Pera aí Só um segundinho Não A minha não tem nada a ver com a sua Tá Nada a ver Eu estou indo para Kaplan Você está indo para a senhora perto do Pé do parque É a sua mais perto É Pode ir então Eu vou aí e nós se encontra Nós se encontra Olha, faz assim Qualquer problema Você me liga Manda sua localização pelo WhatsApp Sua localização Qualquer problema não vai ter Não vai ter problema Porque Você desenrola bem no inglês Você não vai ter problema Uhum Mas qualquer problema você me liga Tá bom Vou mandar a localização atual Tá Se não tem uma mandação eu te encontro depois Tá bem, tá bem Quando eu acabar essa entrega aqui eu te ligo Tá bom Vamos lá Boa sorte aí Boa sorte Vamos lá É esse aí gente boa Vai um para cada lado O parceiro já vai na atividade para o lado dele Já vou aqui para o meu lado Vamos lá A sua vai para lá ou para cá A minha deixa eu ver Eu tenho que voltar aqui Eu tenho que voltar aqui Eu tenho que voltar aqui Ok então O carro 24 eu tenho que pegar Não então ok Eu vou seguir aqui então Falou Vamos que vamos né gente Vamos lá desfraxar minha entrega Enquanto ele vai desfraxar dele Eu peguei aqui muitas compras A minha É só seguir para um lado A dele seguir para o outro E é isso aí gente boa do canal Quem vai ser o próximo aí É certo O próximo a treinar com nós aqui Haha Tô esperando vocês Tô esperando vocês virem treinar aqui Ó Já tô com conversinha aqui Pera aí Pera aí GPS tá mandando para o outro lado Deixa eu ver O GPS Que isso Tá certo Quem vai ser o próximo a treinar aí Vamos que vamos Fazer um treinamentozinho aí Vamos ver a motoca Melhor a atividade Aqui em pouco eu abro o vídeo aí no cliente Para me dar seca em vocês aí Porque o vídeo já tá virando uma seca aí Vocês já estão perdendo muito tempo aqui Vamos que vamos O calorzinho tá aí gente boa Bom demais o calor né Mas para nós motocas com calor O calor não é muito bom não hein As entregas caem muito Pelo que eu tô percebendo aqui Tá tendo uma Uma caidinha aqui Significada aqui Nossa tem que andar devagarinho aqui Tem que ter um monte de garrafa aqui Só escutando só os barulhinhos da garrafa Quebra a bola assim ó Uh Passar devagarinho 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 Vocês ver ó Ó Ó Parou Não tem o papelzinho Já era Vai tomar muito 93 93 93 93 93 Acho que é a minha Não tem o que comparar O que é aí É isso É isso É isso Eu tô com a compra muito exata Olha na porta do cliente né Eu acho que o Nene tem aqui Ou onde tá Se quiser que tá certo Cheguei 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 chegando Vamos aqui Chamar o cliente , uma compra de apesada vou botar essa sacola ali para ele já ir pegando as comprinhas dele Hello Deliveroo Opa Deixa eu pegar aqui outra garrafa aqui Ficou uma garrafa no fundo ali Thank you very much, bye bye Thank you very much Aí está Mais um cliente atendido Mais uma encomenda entregue Mais um diamante no bolso Correu tudo bem Ok, tudo ok, ok, tá tudo Vamos lá gente, boa Ó moleque, tava olhando aqui ó Clientezinho aqui ó, olha aí Dois contos do Jetta, não sei o que dá para vocês aí ó Olha aí Uma ordem, dois contos do Jetta, seis contos total Ah menino, é isso aí A primeira entreguinha, dois contos do Jetta Agora vamos lá encontrar com o parceiro Vou ficar ali perto da McDonald's para encontrar com ele Vou deixar mais uma dica aqui ó Para quem não sabe andar de motoca Vai ter que comprar essa motinha aí ó Duas rodinhas Vamos que vamos aí gente Vamos atrás aí do próximo diamante É a nossa atividade, vamos lá Olha, agora caiu uma entrega para mim aqui Ele vai no meu telefone Porque na Uber não caiu nada Caiu na minha, ele vai fazer para poder pegar mais uma experiência Vamos lá? Para ele poder pegar mais um pouquinho de experiência aí O negócio é não ficar parado Pode ir companheiro, estou na sua captura É... segue o GPS, desliga o pisca e segue o GPS Vamos fazer mais agora uma entrega ali que... igual eu falei com ele, quando eu não tocar para ele, se tocar para mim, ele vai fazendo no meu aplicativo e ele vai fazendo uma atrás da outra, que assim vai ganhando mais experiência, vai ganhando mais experiência, vai ganhando mais experiência e assim fica mais fácil para ele... Porque ele vai estar aqui aprendendo No caso do... desse meu amigo e o seguidor do canal aí, que está aqui aprendendo, gente boa No caso ele é diferente, porque ele consegue desenrolar no inglês, ele consegue falar com o cliente, resolver as coisas Então ele praticamente não vai ter dificuldade em nada, assim, em questão de aplicação, em questão de ficar perdido Porque tem dois anos que ele está aqui, então é diferente É... o Tutu é muito mais à vontade com ele, em questão de ensinando Porque ele ir para um lado ou indo para o outro Eu sei que o que acontecer com ele não vai me ligar Porque é diferente Ele já domina a questão aqui de tudo Mas aí o seguidor fala Ô Roberto, e eu que não falo nada, não sei o que Tá, 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 Tutu, Tutu Sou zero, zero, zero como você Aí sim, aí você vai ter que ter uma atenção especial, tá entendendo? Vou ter que ter uma atenção especial Vou ter que estar mesmo na sua cola Não vou poder nem ligar minha aplicação Vou ter que estar só com a sua aplicação ligada E ter que dar uma atenção especial para você Porque, é, não posso te soltar de qualquer jeito Porque aí, senão você vai meio que ficar perdido No caso, você vai ter que vir na minha traseira, na minha moto aqui Até mesmo trabalhar um dia inteiro comigo Você vê nem eu trabalhar, entendeu? Porque assim fica mais fácil para mim e para vocês Em questão de aprendizagem Vamos que vamos Vamos que vamos Está quase chegando aqui no cliente Já vou finalizar o vídeozinho aqui Com essa última entrega dele aqui, entendeu? Vou finalizar o vídeozinho aí com a última entrega dele E eu quero já deixar adiantado para vocês aí, gente boa do canal Que eu já tenho novidade aí na segunda parte do lixo, hein? É, moçada A segunda parte do lixo, nós já temos muita novidade nova aí Tem agora muito lixo top Eu só estou fazendo a minha montagem aqui Esperar aqui mais um pouquinho para acabar de fazer a minha montagem Como eu falei com vocês aqui, ó Como eu falei com vocês aqui, ó Pelo andamento do trajeto, pelo que eu vi no mapinha quando eu aproximei Eles devem estar quase chegando Eles devem estar quase chegando Aqui na rua É o seguinte Quando você entrar, você vai sair desse mapa e entrar no mapa da Deliveroo, tá bem? Porque você está no mapa do Google Depois você entra no mapa da Deliveroo para você ver o número da porta do cliente Encosta aí à esquerda Agora sai desse mapa e entra no outro mapa da Deliveroo Aperta embaixo aí para sair Esse é o Samsung normal É só apertar para sair do mapa Sai, ó Não, não Não, não é esse não Esse aí é... Sai da aplicação Isso Agora procura a aplicação do Deliveroo aí Passa o dedo para cima Agora aí a Deliveroo cá embaixo à direita Direita Isso Isso Agora vê o número da porta do cliente 15 Exatamente Exatamente Agora procura o número 15 Cuidado a Becleta Esse lado aqui é aquele Muito filézinho o trabalho, não é? Não precisa fazer nada Só olhar o número e ver o número da porta Bater e entregar Não, é só bater na porta e entregar Ah, já apertou? Ah, ok Gostei do estilo do seu capacete, hein? Com a bandeirona da Inglaterra aí É, mesmo bonito ele Deixa ela pegar a teneta Sim, sim Agora eu tô falando pro seguidor do meu canal aqui que você não vai ter problema nenhum Porque você tem o inglês, cara Você já consegue perceber e tudo No seu caso é muito mais simples, entendeu? É, eu consigo me comunicar, né? Não, o que você... É isso que é preciso, comunicar Você já consegue comunicar Igual no meu caso, não consigo comunicar nada Aí eu fico mesmo perdidão Aí no seu caso, você já não vai integrando esse problema, tá entendendo? É, aqui é assim mesmo De vez em quando o cliente demora um pouquinho Mas como ela já falou no interfone, ela tá descendo Já vou pegar o telefone aqui Para finalizar O cliente já deve estar descendo É só aguardar um pouquinho Ele chegou a falar ali, não falou? Falou, né? E aí, gente boa Fica aí com a paisagem aí Das casas aqui Todas igualzinhas E só as máquinas na rua Olha esse Porsche Top demais, né? Olha, bate na maçaneta Tem a maçaneta aí Bate nela Em cima Pô, esse cliente tá demorando muito Aqui Sabe essa maçaneta em cima? Bate nela Aí, ó, já tá Oh, minha amiga, é isso aí, ó Quando é que eu vou chegar Ter uma conversação assim? O que você falou com ela? Ela falou assim que era pra deixar aqui Mas eu fiquei com medo de deixar a entrega aqui E alguém passar e pegar Aí expliquei pra ela que eu esperei Porque eu tenho medo da pessoa passar alguém e pegar Ela tinha falado pra mim pra deixar ali Ah, ela tinha falado pra você deixar ali, né? Ela falou Just leave it here Mas aí eu falei Mas eu esperei porque Tá passando a gente Você deixa o negócio aí Nego, pega e aí? Pois é Apesar que aqui Apesar que aqui Eles pedem pra fazer isso mesmo Só comigo Como eu não entendo quando eles falam isso Eu fico esperando Aí por isso que demora às vezes O que que acontece? Eles pedem pra fazer a mesma coisa que contigo aí Pede pra deixar Eu não sei E tô ali esperando Ele fala Just leave it here Deixa Aqui ou aí Entendeu? Então eles falam assim Just leave it here Então deixa aí Apenas deixa aí Então você pode pôr no chão Pindrar em algum lugar Aí ela falou Eu falei pra você Deixa Mas eu fiquei com medo De alguém pegar Sim É importante pra mim Entendeu? Senão depois dá problema Ah não Ok, ok Aí ela abriu a porta de novo Você viu eu conversando com ela Eu vi Eu vi Ô parceiro Olha, mas é isso Vamos finalizar esse vídeo aqui Não vamos continuar nas entreguinhas Mas vamos finalizar aqui É o seguinte Olha, vamos que vamos Boa sorte pra você aqui nas entreguinhas Obrigado Todo mundo aí pessoal Não desiste do sonho Corre atrás E vamos que vamos É isso Falou moçada Fui